Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Souto Ficha em Brasil Se você não me conhece, eu sou o Felipe Aqui estão as minhas redes sociais do Instagram Arroba FelipePose e arroba Souto Ficha em Brasil Qualquer coisa, entre em contato comigo por aqui Ou aqui embaixo nos comentários do YouTube O que eu vou falar aí pra vocês? Vocês já viram no título aí? Vamos falar sobre a Tatula SVTW, galera Essa carretilha aqui que eu já adquiri há um bom tempo E eu fiquei devendo pra vocês as minhas considerações Em um outro momento eu fiz um unboxing dela Comentei sobre a carretilha Mas eu não dei o meu parecer final sobre o que eu acho dela Diretamente, né? Em outros vídeos eu acabei comentando Quanto eu uso ela, eu vou comentando Mas agora já faz quase quatro meses que eu estou usando ela E eu quero dar meu feedback agora realmente de quem usou bastante E de quem tem propriedade pra falar, né? Antes eu só falei sobre o material dela Sobre o acampamento E agora eu quero falar realmente dela Sobre o uso, beleza? Vou baixar a câmera aqui pra gente continuar conversando Vamos lá? Tá aqui então a Tatula SVTW Sem dúvida nenhuma Uma das carretilhas top 2017-2018 O mercado aceitou muito bem essa carretilha Foi elogiada pela maioria das pessoas Que adquiriram Sou uma delas Eu não tenho nada pra falar do contrário dessa carretilha, tá? Vamos falar das especificações dela aqui E aí a gente vai conversando, tá? Ela é uma carretilha que tem 8.1 de recolhimento, né? Pra cada volta na manivela Tem 205 gramas Tem drag de 6 quilos Cada volta na manivela com a carretilha cheia Ela dá 83 centímetros E ela tem 7 rolamentos Sendo dois deles CRBB Que são, se eu não me engano, rolamentos que tem melhor A questão de corrosão, né? É a questão de linha, tá? A linha 0,31, 90 metros Eu utilizo Aqui ele tá considerando mono, né? Eu utilizo linha multi nela Eu uso 0,23 E tem dado em torno de 120 a 130 metros de linha no carretil Ou seja, um carretil muito bom Que atende 90% das pescarias Aí você consegue fazer com um carretil desse, tá? Se você usar uma linha aí 0,25 vai dar uns 120 metros 0,28, 110 metros Então cabe bastante linha E mesmo assim ela tem um arremesso muito bom de escas leves Que normalmente ocorre mais com um carretil bem raso, né? Bom, essa é a caixinha dela, né? Como eu já mostrei no unboxing pra vocês E ela vem aqui com um manual, né? Com explicativo e tudo mais Padrão aí das carretilhas Bom, galera, o que eu quero falar sobre ela? Comprovadamente, o corpo dela é muito robusto Tá? Um acabamento de primeiríssima qualidade A única ressalva é uns parafusos aqui um pouco fora e tal Que são detalhes provavelmente construtivos pra dar reforço Mas nada tira da nobreza dos materiais utilizados nessa carretilha E da qualidade de acabamento Na qualidade da junção das peças É realmente uma carretilha de nível A Não perde nada em acabamento com as carretilhas mais caras do mercado Tem que nobs bem tranquilo de utilizar Eu gosto porque eles são bem rasinhos, né? Bem baixos No começo eu achei estranho, mas na verdade é muito gostoso de utilizar Tem aqui o botão de ajuste fino, né? Tem aqui a estrela ponto a ponto Que isso também é bem bacana na hora de você trabalhar Aqui não é ponto a ponto de ajuste fino, mas aqui é Eu senti um pouco de falta aqui porque eu estou acostumado com a Venato Ela tem aqui o ajuste de freio, né? Centrífugo Arremesso de iscas, né? Então aqui você faz o ajuste Você raramente vai abrir ela, tá? Tanto que pra abrir você precisa teoricamente de uma chave Eu já deixei a minha aqui aberta já pra facilitar Mas na pescaria normalmente você não vai conseguir Se é uma faca, alguma coisa você consegue Mas ela não abre facilmente, tá? Aí você vai abrir aqui Não há necessidade de abrir, tá? Mas aqui só pra mostrar o conjunto de freio centrífugo dessa carretilha Ela não tem freio magnético O freio dela é centrífugo com esse disco aqui, tá? Então raramente você vai abrir essa carretilha Não tem necessidade pra ajuste Beleza? Pra fechar aqui é só apertar o parafuso Você consegue até apertar manualmente, tá? Mas eu recomendo depois que você faça um aperto com uma ferramenta Bom galera, vamos lá É uma carretilha de um peso um pouco maior Vou fazer um comparativo aqui com a Venato Que é o que eu vinha utilizando, tá? É uma carretilha de 205 gramas Ela é um pouco acima do que eu tô acostumado a utilizar Mas a empunhadura dela é muito boa O que me fez, digamos assim, esquecer um pouco o peso dela Como ela tem uma pegada muito boa Você não sente tanta dificuldade de peso ao longo do dia Então ela tem 40 gramas a mais do que a Venato Mas mesmo assim eu não me sinto cansado em utilizar essa carretilha Porque ela é muito macia, muito suave e arremessa com muita facilidade Em comparativo a Venato e essa carretilha Eu tenho a dizer que a Venato pelo preço dela Ela é um canhão de carretilha Porque ela arremessa tanto quanto essa aqui em condições que não tem vento, tá? Então se a gente pegar as duas carretilhas em uma condição sem vento e arremessar Nós vamos ter arremessos muito próximos, muito precisos Mas essa carretilha aqui, considerando iscas leves ou condição de vento Ela é realmente um canhão Ela arremessa muito bem contra o vento Você pode usar um pouco de força contra o vento E mesmo assim ela não dá cabeleira Ela tem um ajuste muito bom, tá? Quando você faz o ajuste correto aqui Claro, você não pode arremessar de qualquer jeito Mas você fazendo um ajuste correto Ela controla muito mais a cabeleira do que a própria Venato, por exemplo Então normalmente em condições que eu sinto necessidade de ter um pouco de vento Eu procuro utilizar a Tatula Porque ela realmente faz a diferença numa condição de vento, tá? Quando eu estou pescando com alguém Eu percebo nitidamente a facilidade que eu tenho em arremessar Comparado a outra pessoa com outra carretilha No valor dela, realmente no mercado Hoje é difícil encontrar alguma coisa nesse padrão Acredito que teria que ser de curado pra cima Pra gente ter uma carretilha próxima do que essa aqui está oferecendo hoje no mercado Em questão de acabamento E em questão de arremesso Realmente eu estou bem, bem contente com ela Eu tenho feito ótimas pescarias com ela Estou usando bastante ela pro Tucunaré E tem sido muito bacana trabalhar com essa carretilha Já dei algumas pancadas De alguns riscos Eu não me apego muito a isso Muito que o material de pesca ele tem muita história Então cada arranhão desse aqui com certeza É uma pescaria que eu fui E não me importo muito com isso Apesar de eu saber que tanifica Mas eu não levo muito a sério Porque eu sei que isso são histórias marcas de guerra Essa é a Tatula SVTW Recomendo a compra dela Eu comprei pelo Mercado Livre Provavelmente você vai encontrar outro vendedor aí no mercado Que posso te atender Carretilha nota 10 Tá galera? Recomendo o uso E com certeza É uma carretilha que vai ficar comigo por muitos e muitos anos Porque é de um material acima da média Beleza? Fica o meu abraço Esse foi o review da Tatula SVTW Pra quem tem dúvida Pode gastar seu suado dinheirinho nela Que você não vai se arrepender Valeu galera Obrigado Um abraço E até mais